Música Bom que bom minha gente, estamos chegando com o nosso Rota Nordeste pra você ligadinho aqui com a gente, é sempre um prazer estar com você e o programa de hoje está imperdível, a gente volta a região do Brejo da Paraíba para mostrar pra você o que arde melhor por aqui Estamos em Areia, que recebe o Caminhos do Frio, a edição que está acontecendo durante toda essa semana inclusive encerra hoje, sabadão aqui em Areia e você vai poder conferir a partir de agora mas também, ainda no episódio de hoje, vamos a Bananeiras conferir um pouco do que aconteceu no São João que movimentou a cidade e toda a região, viu? Foi uma das festas juninas mais badaladas e claro que eu trago dicas pra quem quer conhecer essas duas importantes cidades então se eu fosse você, a partir de agora ficava ligadinho aqui com a gente tá querendo interagir comigo aqui no nosso Instagram arroba virarodriguesoficial, me chama lá, enfim diz aí o que você está achando do nosso programa, me chama pra ir na sua cidade ou você também pode interagir conosco através do nosso canal do Youtube youtube.com.arrobarotaNordeste e aí, tá afim de embarcar comigo nessa viagem? então fica por aí, que o Rota Nordeste está começando agora e há 18 anos a região do prédio da Paraíba recebe um evento que movimenta a economia durante o período de inverno é a Rota Cultural Caminhos do Frio, que este ano já começou aqui em Areia 10 municípios da região receberão esse evento semanalmente e a gente, claro, veio conferir e vai mostrar um pouquinho do que aconteceu na primeira edição aqui em Areia, a partir de agora, olha só Olha só, minha gente, o grupo de tradições folclóricas aqui, Moê, daqui de Areia está brilhantando o evento aqui do Caminhos do Frio e hoje eles trouxeram aqui uma apresentação que deixou todo mundo eu já estava vendo ali a carinha dos turistas, todo mundo assim, meio de boca aberta e é super importante ter um espaço como esse, um evento como esse para que vocês possam realmente chegar um pouquinho mais perto do público com certeza, Bira, eu acho que o Caminhos do Frio é uma grande porta que se abre não só da nossa cidade, como das outras que participam da Rota é uma oportunidade de todos os artistas, não só os areenses, como os de fora mostrar o seu talento e também para o povo de Areia vir conhecer o trabalho de cada um, porque às vezes existem pessoas que nem sabem que o grupo existe ou que tal artista canta então acho que é uma grande janela o grupo existe há 45 anos, como você falou e é importante ressaltar que são atividades ininterruptas o grupo nunca parou lógico, mudou de componente tem uma nova roupagem, mas nunca parou a gente está sempre se adaptando colocando coreografia nova, mudando figurino enfim, mas a gente não para às vezes dança com um casal, dois ou três como foi hoje, mas a gente não para tá vendo só? Então quando você vir à Areia vale a pena vir conferir um pouquinho do trabalho do pessoal aqui então vamos dançar chachado? vamos lá, gente! olha só, já que a Areia é conhecida como a capital paraibana da cachaça a gente não poderia deixar de vir visitar aqui o estúdio das cachaças que tem diversas, inclusive a boa do brejo que vocês vão conhecer daqui a pouquinho aqui no nosso programa também estou aqui com Lívia, que é lá de Natal, que é estudante de agronomia e que está aqui em Areia agora e já está sendo uma apreciadora até representante de cachaça agora ela já é, né? é isso aí mesmo eu vim para cá fazer agronomia e fui ficando, 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 ficando e hoje em dia comecei a estudar no curso de agronomia também acana na profissão de cachaça e agora estou por aqui apreciando, represento também faço a divulgação e tudo mais e você, aí já que você é estudante eu já vou perguntar, fazer uma pergunta não que eu seja, né? de curioso por que essa região é tão propícia para esses engenhos todos, né? porque saem daqui as melhores cachaças para o Brasil e para o mundo, né? aqui o clima favorece muito a produção da cana a cana de açúcar ela é querida, né? ela gosta de um clima em frio a precipitação daqui também é muito favorável porque a cana de açúcar precisa de 1.200 a 1.500 quilômetros de chuva então, aqui favorece muito chove muito a região do brejo, né? então a gente tem muitos engenhos aqui ativos até hoje em dia é proibido é proibido quem foi que disse que o povo de Natal não vem aqui sentir esse friozinho? tem que fugir um pouquinho do calor de Natal, né? que a gente gosta também mas quando a gente tem a possibilidade de ver esse nevoeirozinho esse friozinho ameno aí não tem pra ninguém, né? Nerilson que é de lá de Natal a Márcia também e que sempre tá por aqui, né? exatamente tem esse festival aqui a gente vem pra cá pegar esse friozinho gostoso não precisa sair do Nordeste pra sentir uma Europa é gostoso é o friozinho gostoso aqui do Nordeste fronteira com o Rio Grande do Norte clima muito gostoso eu gosto de estar aqui pertinho de Natal agora pra se esquentar o que é que tem que fazer aqui? chocolate quente ou uma cachaça? chocolate quente e eu prefiro chocolate quente e uma cachaçinha show de bola aqui e depois o chocolate quente então olha a mistura é perfeita pra poder se esquentar aqui na serra e claro tem que sempre tá um pouquinho meio agasalhado porque afinal de contas a gente não tá muito acostumado lá em Natal com isso, né? exatamente vira e aqui é o seguinte você tem que ser assim olha aí aqui o frio o frio aqui tem que ser aqui se não tiver jeito se esquenta de todo jeito minha gente olha só eu estive aqui em areia acho que uns oito, nove anos atrás não sei bem inclusive tem lá no YouTube pra você que tá querendo conferir é a primeira vez que eu estive aqui e o Adriano era secretário de turismo na época foi quem nos recebeu aqui aqui pro nosso programa e hoje eu tenho a grata surpresa de voltar à areia de encontrar com ele novamente aqui pra falar sobre essa cidade que ele é apaixonado o Fabio Produções também que é um dos produtores de eventos aqui que também tá com um evento de aventura aqui areia surpreendendo sempre, né? com esse visual com esse clima com tudo que as belezas naturais tem que agrega muito e as pessoas que chegam aqui ficam encantadas, né? Pois é, meu amigo Bira que prazer e satisfação receber você aqui na minha cidade, né? não tô mais na gestão mas sou filho de areia tenho agência de turismo aqui e fico muito feliz em receber você como eu falei a areia ela se amostra para o turista então a areia hoje tá linda, né? tô aqui ao lado do meu amigo o Fabinho que é diretor de eventos da cidade que tá organizando aqui esse evento junto com a prefeitura e tá de parabéns a areia tá tendo uma abertura do Caminho do Frio a areia começou a abertura, né? e a gente tá recebendo muito turista o pessoal adorando com esse clima maravilhoso as pessoas que não moram no Nordeste pensam que o Nordeste é muito quente tá aí, ó a Suíça Nordestina recebendo vocês Fabinho, é muito importante além de todas as belezas naturais agregar a eventos como esse que fomenta um pouco da cultura da economia e as pessoas que chegam aqui realmente se sentem muito mais à vontade pra poder ficar mais tempo na cidade pra poder curtir um pouco mais, né? Isso mesmo, meu amigo a areia tá agraciada, né? com essa praça maravilhosa eu acredito que é uma das praças mais belas que existem na Paraíba parabéns à gestão que teve essa visão, né? de criar esse aconchego onde hoje é um dos maiores pontos turísticos da cidade o que não vai faltar são motivos pra você vir conhecer a areia a região, como a gente tá falando é riquíssima, cada uma com o seu seu atrativo, né? cada uma com sua característica mas eu tenho certeza que se você sair de Natal sair aqui do Rio Grande do Norte e vir pra cá você vai ser muito bem recebido vai ficar encantado com tudo isso que você vai poder encontrar aqui no interior da Paraíba e na minha busca por saber o que provar pra poder se esquentar com esse friozinho aqui de areia eu vim falar que tem aqui um caldo de quenga e aí a Dona Gel que vai nos explicar que caldo é esse esquenta ou não esquenta Dona Gel? Esse caldo de quenga ele esquenta e esquenta muito é um caldo que é a base de macaxeira conhecida como epim ou mandioca carne de charque calabresa e frango esse caldo é aquele que levanta até o Espírito Santo e aonde é que entra a quenga nessa história? a quenga entra aqui ó aqui eu mato a cobra e mostro o pau tá vendo só minha gente vocês ficam pensando besteira pare com isso então é isso ó vamos que vamos então agora eu vou provar já que é assim né então vamos que vamos a areia é conhecida como a capital paraibana da cachaça diversos engenhos movimentam um pouco da economia aqui do lugar além claro dos atrativos turísticos e a partir de agora eu trago pra você dicas imperdíveis pra quem tá querendo conhecer um pouco mais de tudo isso aqui olha só direto de areia capital paraibana da cachaça membro da APCA associação dos produtores de cachaça de areia e nosso primeiro ano cachaça por do breche cristal recebeu em Bruxelas medalha de ouro é a primeira cachaça cristal de areia que eu peguei a mundial isso pra mim tem um significado sabe de superação foi foram anos difíceis foi uma superação que você não tem ideia você é um advogado eu era advogado entrei em um ramo que eu não conhecia fui estudar pra fazer a cachaça muitas portas na cara tudo muito difícil e quando tava tudo se fechando eu consegui mandar essa cachaça pra Bruxelas através da cachaça de poeira que é um amigo nosso e um abraço aí pro pessoal da poeira e chegou lá em Bruxelas um dia aqui o destilador disse eu vou embora eu disse pode ir eu fui destilar e fiquei cantando Padre Zezinho e rezando e aí chega a mensagem o dono da triunfo lá o Thiago o filho do dono dizendo olha parabéns você ganhou em Bruxelas deixa de brincadeira macho disse não é sério eu mando uma foto rapaz eu não acredito não a boa do brejo hoje a gente tem vai pra quarta safra e primeiro ano a campeã foi a Cristal o nosso carro-chefe segundo ano a Castanheira em São Paulo pra quem os asséticos ah ganhou lá fora não São Paulo e esse ano mal começou a bálsamo nós ganhamos mérito sensorial na bálsamo na Expo Cachaça Minas Gerais Belo Horizonte que é a capital do Brasil da cachaça apesar de estar começando no mercado você vai encontrar a boa do brejo em Natal em vários pontos qualquer coisa você vai lá no nosso Instagram oficial boa do brejo a gente vai te orientar mas de antemão o bebido de Natal tem nossa cachaça filha de Alambix lá com o Heriberto nossa apresentante de Natal nossa cachaça em João Pessoa Paraíba todinha Pernambuco tem Alagoas tem Minas Gerais tem Brasília São Paulo Porto Alegre Suíça Alemanha Bélgica enfim se tiver dúvida procura a gente que a gente vai te dizer onde é que vai achar a boa do brejo eu sou a Arnaldo Adriana sou da Pousada Casa do Lago sou a proprietária da Pousada Casa do Lago todos me chamam de Nauda sou da cidade de Areia capital paraibana da cachaça e terra de Pedro Chegando em Areia tem várias opções de hospedagem de alimentação mas quem quer sair da rotina conhecer um pouco a troca de energia com a natureza vem com a Cinha Pousada Casa do Lago é perto da cidade é uma pousada rural aqui você encontra um refúgio com a natureza você sai do seu cotidiano da sua cidade grande daquela agitação e vem essa troca de energia que a Casa do Lago tem então a nossa casa tem apartamentos nós temos restaurantes com comidas típicas e regionais nós temos apartamentos para uma pessoa para duas para a família e comporta até seis pessoas temos essa varanda que é o café da manhã onde realiza que aqui a gente faz a nossa noite de vinho a nossa noite com a fogueira temos a nossa palhoça que agora faz parte da Casa do Lago que é um plantio que você pode fazer um jantar intimista quem não conhece a Paraíba quem não conhece a Areia vem a conhecer e vem para a Casa do Lago eu me chamo Aguaí aqui está a minha família Paulo, Cárcio, Miguel e Elisa estamos fazendo um passeio pelo brejo para a Itaúna estamos em Areia fomos acolhendo aqui na Casa do Lago onde fomos recepcionados com muito amor muito carinho com muito cuidado amamos estar aqui esses dias inclusive aproveitamos um pouquinho da programação do caminho do Rio e teve um cunho bem cultural onde a gente teve oportunidade de ver apresentações muito, muito lindas que representam muito nossa cultura e amamos vivenciar essa atmosfera cultural e acolhedora de areia eu sou a Aparecida natural daqui de areia e hoje eu trouxe vocês para conhecer a Casa da Ana uma casa acolhedora aconchegante que recebe você como se fosse a sua casa Olá, eu sou a Ana da Casa da Ana seja bem-vindo a Casa da Ana é um estilo de hospedagem diferenciada a Casa da Ana tem um estilo diferente em receber somos uma hospedagem afetiva aqui recebemos o hóspede com um abraço e os deixamos à vontade como se fosse parte da família sempre que eles chegam tem um cafezinho de boas-vindas onde eu preparo uma mesa posta um bolinho caseiro bem quentinho e aí a gente senta na mesa e damos risadas e compartilhamos experiências vivências e tudo isso vai criando um vínculo e essa conexão é maravilhosa porque muitas vezes o hóspede acaba fidelizando esse laço de amizade entre a Casa da Ana e Ana então é isso Casa da Ana é amor é afeto é carinho é dedicação né e além de tudo é a minha paixão eu agora quero aproveitar a oportunidade e convidar você para me conhecer venha se hospedar aqui na Casa da Ana e viver essa experiência única e que com certeza vai marcar muito na sua memória aqui nós estamos na Conchegar Pousada na cidade de Areia essa é a proprietária Leda Maria o nome é Conchegar quer dizer Aconchego com Arte cada cantinho que vocês vão conhecer através do vídeo vocês vão conhecer pessoalmente que é tudo preparado por ela no café da manhã dos finais de semana tem a solarata que ela canta para os hóspedes tomando o café e escutar a música dela e cada hóspede tem uma emoção diferente aqui até eu que sou filha fico escutando e sinto uma emoção diferente é a pousada fica localizada em frente a caixa econômica bem próximo ao centro a praça central aos casarios de aqui todos coloridos lindos venham para a areia se aconchegar a aconchegar marina morena marina você se pintou marina você faça tudo mas faça um favor não pinte este rosto que eu gosto e que é só meu meu nome é Estela eu sou aqui proprietária da moenda de trigo de areia há dez anos Deus colocou em nossas mãos aqui a padaria para que nós pudéssemos juntos da população areiense nosso turista de uma maneira diferente de administrar e de uma maneira diferente de panificador aqui nós temos a beleza dos nossos engenhos aqui a beleza da minha padaria moenda de trigo que há quase oitenta anos nós temos um fogo a lenha que todos os dias ele é alimentado pela nossa lenha é um fogo que não para nós temos o maior cuidado porque hoje é uma relíquia a gente puder ainda hoje comer um pão assadinho e forno a lenha então eu queria convidar vocês venham em areia venham conhecer o aconchete esse frio gostoso que vocês sentem assim abraçados por nós areiense e é um momento histórico porque hoje a gente está praticamente a abertura do caminho do frio foi segunda-feira e a gente todos os dias abraçando essa população mostrando a eles o nosso calor para aquecê-las e aqui areia vocês podem vir até setembro que vocês vão sentir esse frio gostoso venham conhecer nossas pesadas nossos hotéis nossos engenhos eles têm muito a mostrar a vocês nós somos ricas em cultura nós somos ricas em alimentação eu sou Luciana Balbino direto aqui da Rádio Janela da comunidade de Xande Jardim em areia na Paraíba e aqui nós temos o restaurante rural Vó Maria que consegue abranger todas as pessoas desse nordeste que vem pra cá em busca do aconchego de vó em busca da comida boa que só o nosso Vó Maria tem pra oferecer pra todas as pessoas que vêm até aqui o grande segredo do Vó Maria é oferecer o que a comunidade produz trazer de fora apenas o que a gente não consegue produzir aqui na comunidade e isso faz com que a gente seja essa verdadeira casa de vó com comida natural saudável sem produto químico aqui também é o único restaurante do mundo segundo o povo que conhece o mundo que não serve bebida que não serve cerveja nem refrigerante aqui ou a gente toma suco ou toma água ou toma cachaça já que areia é a capital paraibana da cachaça e a gente não serve nenhum refrigerante porque a ideia da casa de vó é servir produto natural saudável pra todas as pessoas que vêm até aqui além de tudo isso nós temos a bodega Vó Maria nós temos a vila empreendedora nós temos o picolé caseiro Vó Maria até picolé de pitomba a gente tem aqui minha gente e ainda temos também a bodega coisas do cariri onde a gente vende os produtos oriundos do cariri paraibano e a casa de farinha e o palco Regiane Ribeiro além de uma réplica da casa de vó no palco Regiane Ribeiro a gente recebe os artistas da região e na casa de farinha a gente faz a farinhada faz o beiju e as pessoas dançam o forró da farinhada e sem falar que aqui nós temos o último remanescente de mata atlântica de brejo de altitude que existe na Paraíba fica aqui na nossa frente e também a maior galeria de artes para comemorar a festa mais animada do ano e você que vem até aqui que quer se hospedar você fica no picolé de vó é nossa hospedagem alternativa nós temos chalés que são réplicas das casas das nossas avós e temos também o nosso hotel de barraca e esse hotel de barraca você fica lá na barraca que a gente já disponibiliza se o São João já deixou saudades agora é a hora de subir a serra e de curtir a temporada de frio em Bandeira e para isso eu preparei dicas incríveis que vou compartilhar com você agora estamos aguardando vocês Olá sou Maísa Mello mais conhecida como Maísa Mello aqui da cidade de Areia e hoje eu estou com uma cafeteria aqui na cidade e ela fica em frente da igreja bem no centro perto da praça principal e a nossa proposta é oferecer ao pessoal dos residentes aqui da cidade mas como também o turista um ambiente agradável a proposta da cidade porque está indo muito turista então a gente aproveitou essa residência que era da casa da minha família e fizemos algumas reformas principalmente aqui onde a gente está que tem esse terraço e esse terraço tem essa visão que dava de quebra que antigamente era um ponto turístico da cidade como também a proposta do café gelado não só o cafezinho quentinho para esquentar mas também temos vários tipos de café gelado esse aqui é um café tônica que a gente mistura o gelo e o café com o gelo e a tônica e além dos frappuccinos e os mocas também é servido aqui então convidamos a você que vem conhecer a cidade que é tradicional aqui com os vários o casario é muito interessante além da cultura que areia é conhecida como a cidade da cultura agora atualmente nós estamos no caminho do frio e eu convido que vocês fazemos para você visitar a nossa casa ciclos do brejo tá bom viu só quantos atrativos você tem aqui em areia vale realmente a pena vir conhecer tudo isso aqui essa cidade com friozinho ameno com um povo alegre e acolhedor a gente vai dar uma paradinha agora para o nosso intervalo comercial mas a nossa viagem aqui pelo brejo paraibano não acaba não viu quem aí já está com saudade das festas juninas eu particularmente já estou no próximo bloco eu quero convidar você para conferir um pouquinho do que aconteceu no São João de Bananeiras um dos mais animados da região nordeste viu é daqui a pouquinho fique por aí que a gente volta já já só quem tem mais de 25 anos de credibilidade no comércio pode oferecer as melhores marcas de instrumentos musicais e equipamentos de áudio vem você também para a Eletrônica Progresso loja física em natal e online pelo site eletronicaprogresso.com.br com entrega para todo o Brasil uma ampla variedade de instrumentos musicais microfones iluminação e muito mais siga o nosso Instagram e fique por dentro das melhores promoções Eletrônica Progresso mais de 25 anos de credibilidade a escola CREARTE hoje é uma das escolas que mais se destaca no estado do Rio Grande do Norte em seus resultados nas Olimpíadas Nacionais porque no CREARTE existe uma cultura de estudos com foco em resultados seus alunos estão sempre se destacando com as melhores médias CREARTE uma escola que trabalha para seu filho ter resultado de verdade O que é um sonho para você? Algo distante utópico inatingível? Para nós um sonho é algo que com trabalho dedicação e foco podemos alcançar nossos valores chegam até você em forma de sorvete picolé cobertura casquinha canudos wafer água mineral gelo mineral e polpa de fruta um mix de produtos que assim como nossos sonhos não param de crescer este é o Grupo Sterbon qualidade que surpreende bom que vão minha gente e o Roda Nordeste claro não iria ficar de fora dessa festa que é uma das mais badaladas aqui do Nordeste é o São João de Bananeiras que não vai faltar aqui animação e grandes atrações e o que falar do São João de Bananeiras hein a cidade se vestiu de cores para comemorar a festa mais animada do ano grandes nomes da música entre eles Tadiguel e Flávio José animaram a multidão que marcou presença se o São João já deixou saudades agora é a hora de subir a serra e vir curtir a temporada de frio em Bananeiras e para isso eu preparei dicas incríveis que vou compartilhar com você agora vamos conferir Olá, tudo bem? Meu nome é Divaldo Neto sou o administrador da pousada Santa Cruz que tem esse nome em homenagem ao meu avô Nélio Santa Cruz que construiu a casa e deixou para a gente refazer essa pousada aqui no Brejo Paraibano na cidade de Solanha você que quer vir visitar o Brejo Paraibano e quer ficar num canto bom, aconchegante seguro com estacionamento próprio é aqui o seu local e vou lhe mostrar mais pois os nossos aposentos temos quartos que comportam de um até cinco pessoas temos quartos de solteiro para uma pessoa para casal e até para uma família que queira cinco pessoas em um quarto só em uma suíte para você ter uma boa experiência em café da manhã tem aqui na pousada Santa Cruz com receitas típicas da nossa região feitas por famílias e produtos típicos e naturais e feitos na mesma hora siga a gente no instagram arroba Santa Cruz pousada será um prazer imenso receber cada um de vocês aqui na nossa povada olá olá eu sou cátia guerra representante da bela serra construções uma construtora em bananeiras e trabalha com padrão classe A nós construímos casa para vender e construímos também casa de clientes o diferencial da nossa empresa é que nós estamos aqui desde 2019 e vimos a possibilidade de fazer um trabalho com mais profissionalismo e qualidade nós temos um engenheiro civil que acompanha diariamente as obras tem duas supergraduações tem um em cálculo estrutural e eu que sou o administrativo da empresa trabalhei 31 anos em banco federal sou aposentada hoje pelo banco e trabalho nessa empresa de construção buscando realizar com confiança e qualidade o sonho das pessoas de ter uma casa no campo você que tem esse sonho de ter sua casa de campo vale a pena conhecer bananeiras vale a pena conhecer os condomínios daqui em especial o Alteza Pizó onde nós estamos agora em condomínio de padrão classe A onde você vai viver momentos inesquecíveis com sua família e se você quiser é só nos procurar vamos a Belas Serra Construções o nosso Instagram é arroba Belas Serra Construções esperamos você aqui eu convido a vocês a virem para bananeiras que hoje você não diz eu vou a bananeiras hoje vocês dizem eu vou para o Alteza é uma grife que nós criamos aqui em bananeiras que modificou o conceito de bananeiras nós estamos hoje nós vamos entregar esse condomínio em abril do próximo ano daqui a dez meses e nós lançamos esse mês o Fazenda Alteza que fica do outro lado de bananeiras então eu convido vocês a virem para vocês vivenciar esse momento e por que não já deixar reservado o seu lote para que vocês propiciem esse momento com sua família com seus entes queridos Olá pessoal eu sou Yara Bezerra sou digital influente aqui do prédio e hoje eu vim dividir com vocês essa marca de produto incrível que é a TOT e aqui na TOT você pode encontrar quatro linhas uma mais especial que a outra nós temos a Luz a linha Fit a linha Spa e temos a mais vendida da marca que é a linha Vita e além de toda a linha de peixe-maria que vocês já conhecem a TOT também tem uma linha de cuidado com os cabelos e também uma linha completa de cuidado com a pele e para você que quer ter uma renda extra a TOT trouxe uma excelente oportunidade de você ser uma de nossas revendedoras é só visitar um de nossos quiosques e um fica em Solânia na loja 2 do Centro da Economia e o outro fica aqui em Bananeiras na loja 3 então venha conhecer os nossos produtos de excelente qualidade e fixação e eu já vim garantir os meus produtos e você está esperando o que vem aqui no nosso quiosque da TOT e já vem sair bem cheirosinho e conhecer toda a linha de produtos então não fique de fora também nos acompanhe aí no Instagram arroba TOT underline bananeiras que fiquem por dentro de tudo Solânia Construção em Solânia em Guarabira está há 22 anos no mercado com materiais de construção reforma finalização para sua obra decoração produtos de casa e muito mais uma variedade imensa e se eu fosse você eu vinha para cá para Solânia ou Guarabira conferir aqui na Solânia Construção a gente tem exclusividade da marca Sulvinil a melhor marca de tintas do Brasil temos o nosso sistema de pigmentação a máquina tintométrica e nós pigmentamos a sua tinta na hora com mais de 5 mil cores para você aproveitar aqui na Solânia Construção pisos porcelanatos revestimentos as grandes marcas e melhores do mercado você vai encontrar aqui desde os pequenos até os grandes formatos na Solânia Construção você tem além de acabamento para a sua obra a gente também tem uma variedade imensa de produtos de casa e decoração aqui na nossa loja Home Center em Solânia aqui na Solânia Construção também temos materiais elétricos iluminação de qualidade pendentes lustres spots e muitas outras variedades para você aproveitar vem conhecer a Solânia Construção aqui em Solânia dois endereços nosso home center na saída para Arara e nossa loja matriz no centro da cidade e em Guaravira também temos unidade em frente ao Detran conhece o nosso Instagram arroba Solânia Construção e fica conectado com a gente vem para a loja mais completa de toda a região a Solânia Construção eita coisa boa viu essa região do Brejo Paraibano é realmente encantadora eu estou querendo conhecer tudo isso aqui afinal de contas o Caminho de Frio é um evento que movimenta cada semana uma cidade aqui da região paraibana e com certeza vale a pena vir conferir quem sabe a gente vai se encontrar em mais outras cidades por aqui da região viu Pananeiras é um grande atrativo o São João também ficou na história enfim esse povo daqui da Paraíba é um povo que sabe fazer festa é um povo alegre e acolhedor vale a pena quem tiver a possibilidade de vir conhecer com certeza será muito bem-vindo por aqui a gente vai chegando ao final do nosso Rota Nordeste de hoje mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência sua companhia aproveitando voltar sábado que vem em mais uma cidade do Nordeste Brasileiro não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Youtube e me seguir lá no meu Instagram arroba Bira Rodrigues Oficial beijo no coração fico com Deus eu estou indo com ele